Luz não chama o doutor de fral, avançarão 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 É dar o bem que eu tava em um valor. Não é coloco ouchê sou. Tá, é. A luz da pão de sarocana se vizcava. Oh, isso! Oh, isso! ... ... ... ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.